Fala, empreendedor! Beleza? Diogo Mitsuda. Nesse vídeo eu vou falar pra vocês de 4 lições que eu aprendi ao empreender. Mas antes, eu quero deixar um recadinho pra você. Fala, empreendedor! Beleza? Se você busca conhecimento a trabalhar com marketing de afiliados, ou até mesmo se você já trabalha e não tem resultados, e você queira ter resultados constantes, eu fiz uma videoaula passo a passo de como você pode ter resultados como esse que eu vou mostrar na tela do meu computador. Viu só que legal? Então se você queira também ter resultados como esse, então é só você clicar só no link aqui na descrição pra você ter acesso gratuitamente dessa videoaula passo a passo. Então, um bom proveito! Deixando o recadinho então pra vocês, o que eu aprendi com empreendedorismo? Eu vou passar pra vocês essas 4 lições. E a primeira seria aqui. Como aprender com as quedas? A primeira coisa que você tem que aprender é que você vai saber que você vai cair, vai errar muito, só que você vai ter que também aprender a se levantar. Se você aprender a se levantar diante das dificuldades, e saber, se tiver consciência de que você vai cair, e vai errar muitas vezes, porém, você sabendo que você consegue se reerguer, isso vai te ajudar muito, porque você vai saber que, mesmo você caindo, você vai conseguir se reerguer diante das dificuldades. E junto com os ganhos, irão vir também os problemas, e você vai ter que saber lidar com os problemas, e com as quedas. Porque ao passar do tempo, você vai aprendendo muito mais com as suas quedas, e você vai ter muito mais facilidade a lidar com elas. A segunda dica é você colocar em prática tudo o que você aprende. Muitos sabem que eu indico alguns treinamentos, sabem que eu fiz treinamentos também, só que eu também falo pras pessoas colocarem em prática tudo o que ela aprende. Muitas das pessoas que estudam, fazem cursos, treinamentos, o grande erro delas, da maioria delas, que começam a empreender, é que ela não coloca em prática o que ela está aprendendo. Muitas pessoas me procuram e falam assim, ah Diogo, eu quero ter resultado com marketing digital, eu quero trabalhar com isso. Daí eu pergunto, tá, o que você fez para você ter resultados? Aí ela fala, ah, ainda não construí nada. E é aí que está o erro, a pessoa não constrói uma plataforma para poder ter resultados, atrair tráfego para o seu negócio, e assim ter resultados com marketing digital. Eu sempre falo para o pessoal fazer 80-20. 20% de teoria, estudar sobre o assunto do marketing digital, SEO, YouTube, blog, Facebook, e assim colocar 80% em prática. A terceira lição é você fazer testes. Se você colocar em prática, essa forma de você fazer testes nos seus projetos, testes antes de investir em alguma coisa, você vai ter mais sucesso e vai quebrar menos a cabeça. Até mesmo quebrar menos o seu bolso. Aquele nicho que você está estudando, tem demanda e lucratividade. Se você também verificar as palavras-chave, e você colocar em prática algum projeto seu, por exemplo, você cria um canal no YouTube, você coloca em teste esse canal no YouTube, vê quantas visualizações, quantas vendas você consegue fazer com esse canal no YouTube, para depois você investir pesado nele. Eu falo em investir, não é apenas dinheiro, mas sim investir tempo, investir o seu trabalho em si. Porque nem sempre o investimento pode ser feito em dinheiro. Você pode colocar o seu tempo, e o seu tempo é muito precioso para isso. Sempre se baseie em testes, antes de você colocar investimento total nele. A quarta lição é que você trabalhe o seu mindset. Essa é uma das principais formas que você vai ter sucesso no seu negócio. Se você não trabalhar o seu mindset, vamos dar um exemplo aqui, o primeiro passo que eu falei para vocês. Se você tiver a primeira queda, vai ter problemas que você vai enfrentar com o seu projeto, vai ter problemas com a sua empresa, com o seu empreendedorismo digital. Se você não tiver um bom mindset, a sua mentalidade de empreendedor, que você realmente vai enfrentar problemas, e você vai ter que se reerguer diante desses problemas, você não trabalhando esse mindset, você vai desistir do empreendedorismo. Eu cansei de ver pessoas desistindo, falando que não é para ela, que esse negócio não serve para ela, esse negócio não dá certo, porque ela não estava com o mindset trabalhado. Então trabalhe primeiramente com leituras, você veja vídeos, você pode ver aqui vídeos no meu canal, veja que pessoas comuns, como eu, como muitas pessoas, têm resultados. E você vai trabalhando o seu mindset de uma forma positiva, e assim você pode colocar isso como uma prática na sua vida. Se você levar em consideração que o mindset é muito importante para você, para você colocar em prática tudo o que você está aprendendo, tenha certeza que você vai ter muito sucesso, e vai ser muito mais fácil você passar adiante as dificuldades do empreendedorismo. É isso aí pessoal, eu queria passar para vocês algumas lições que eu aprendi durante esse decorrer do empreendedorismo. Espero que eu tenha ajudado vocês a ter essas lições para colocar em prática também na sua vida, ou até mesmo você aprender um pouco mais, se você está errando em alguma parte, se você já empreende, e se você está pecando em alguma parte do empreendedorismo na sua vida, coloque em prática, que essas lições foram muito importantes para mim. Se você gostou desse vídeo, já dá um like aqui embaixo, para fortalecer a nossa comunidade, mas também o YouTube vai entender que você gosta desse tipo de vídeo, e cada vez que eu subir o meu vídeo, ele vai mostrar no seu feed de vídeos aí do YouTube. Outra coisa também, se você também não é inscrito no canal, já se inscreve também, para que você possa receber as notificações que cada vídeo que eu estarei subindo aqui no meu canal. Então, espero que vocês tenham gostado, eu fico por aqui, Diogo Mitsuda, um forte abraço. Tchau, tchau, fico com Deus. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri